Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Então essa armadura que eu tô, ela tem uma certa fraqueza a Thunder, né? Então eu vou ter que tomar cuidado. Deixa eu só mostrar pra vocês. Cadê? Olha lá, eu tenho menos 12 de resistência a raio. É bastante. Enfrentando o Zinogre, eu tenho que tomar cuidado aí com as patadas que eu for levar dele, né? O golpe de raio aí, né? Então por isso que eu vim aí com o Bow. É uma arma que eu posso ficar um pouco mais longe, né? Talvez seja um pouco melhor aí, né? Se eu conseguir ler direitinho os movimentos do Zinogre, né? Vou deixar vocês aqui com a apresentação dele, pessoal. Tá aí, galera. Vamos lá enfrentar o Zinogre. Então, né? Conhecido aí desde o Porto Boturge, né? Até hoje aí ele tá sempre aparecendo nos jogos da franquia, né? Um jogo muito... Um jogo não. Um monstro muito querido pelo pessoal, né? Vamos lá. Vou pegar ele ali em cima ali. Outro monstro um pouco perto dele ali. Espero que não atrapalhe, né? Vou começar usando Exaustão. Exaustão eu consigo estudar nele. Se eu conseguir acertar os Rits tudo na cabeça, né? Vou pegar aqui as ervinhas. Pegar aqui um pouquinho mais de HP. É, eu tô trazendo aqui, galera, o Isotônico, né? Quem não sabe, isso aí vai me ajudar bastante, né? Opa, tem um material aqui de graça do Rogue. Vou pegar, né? De graça mesmo. Beleza, peguei mais um pouquinho de Stamina. Vou parar um pouquinho antes. Usar logo aqui o Isotônico. Beleza. Ah, errei a esquiva. Pera aí. Toma cuidado agora que ele vai ficar focando meu... Opa. Essa concentração aqui. Acertar o máximo possível na cabeça dele. Ah, eu não vou conseguir isso não. Tá, vamos lá. Oh, o que tá acontecendo aqui? O bicho me atacou aqui. Usar um especial aqui que eu coloquei, né? Tem que tomar cuidado que o Zinugle costuma querer... É, com... Punir... Quando ele tá descendo ali, né? Calma nessa hora. Vou colocar ele pra dormir. Eu esqueci... Acho que eu não trouxe bomba. O ideal seria eu ter trazido bomba, porque aí eu explodia ele, né? Deixa eu ver se eu trouxe bomba, pessoal. Ah, trouxe sim, ó. Então vamos lá. Ah, não. O Janaf vai estragar meu rolê. Vamos ver. Olha lá. Falei? Sem vergonha. Nossa senhora. O Janaf... O Janaf tá estragando tudo, mano. O problema é que se ele deixar o Zinugle montável, ele vai me ajudar. Aí, beleza. Vamos bater no Janaf agora. Depois a gente bate no Zinugle e tá tudo resolvido, né? Vamos lá. Bate um no outro. Beleza. Vamos pegar o Janaf e bater no Zinugle também. Eu não lembro de ter montado um Janaf ainda, então eu não sei. Eu acho que eu uso o Janaf dele. Deixa eu ver o pra frente. Ah, acho que esse aqui era melhor eu ter usado, hein? Ah, principalmente quando ele caiu, né? Vou pegar dois hits. Fazer a punição. Então... Aí fica um monte de Shining no chão aí pra eu pegar, né? Beleza. Ele largou. Vamos lá. Beleza. De novo ele saiu fora. Também depois dessa, né? Ó, vamos pegar esses Shining tudo. Ele saiu fora só pra ali, ó. Pra você que ele ia mais longe. Nossa, o tempo do isotônico já terminou? Sério mesmo? Muito rápido, né? Deixa eu usar mais um aqui, vai. Achei que tinha ficado mais um. Vamos lá. Tá, agora ele foi embora de verdade, né? Vamos atrás dele, pessoal. Não vou deixar esse lobinho fugir, não. Onde ele foi? Beleza, ele foi ali pro outro lado, ali, ó. Por aqui. Quero pegar esse inseto aqui só pra renovar mesmo. Tá, tá? Beleza. Beleza. Vai calmar nessa hora. Beleza. Nossa. Ele adora punir na descida. Eu tenho que tomar cuidado. Dependendo do golpe que eu tomar, eu posso tomar hit kill aqui, né? Nossa, não tá pegando nas costas? Calma nessa hora. Mesmo com o isotônico, o isotônico daqui, ele não ajuda tanto assim, não. Mesmo com o isotônico, ele tá indo bem rápido, né? A estamina, ó. A estamina vai bem rápido, mesmo com o isotônico. Tomar cuidado com isso. Ah, na hora que eu fui pular, ele não deixou. Pra não se curar. Nossa senhora. Eu não vi ele vindo. Juro que eu tava de olho nos meus itens. Tentar carregar. Já faz que ele consiga. Calma nessa hora. Ah, eu tô tendo que parar o tempo todo pra esperar carregar a estamina. Então, realmente, não tá muito legal o isotônico. A única coisa que eu tô esquecendo é de usar isso aqui, ó. Vou forçar um pouquinho meus goblins, né? Nossa, ele veio muito longe. Mesmo com o Evade Extender, eu não fugi da área de ataque. Oh, que isso? Tá doido? Dando um ataque físico, sendo que eu dera pra dar essa sequência. Calma nessa hora. Nossa senhora. Olha aí, a estamina já foi embora. É praticamente... Não vale pra muita coisa mesmo, não, essa estamina aqui, sinceramente. Tem que ter um set focado em estamina. Você vem sem, mesmo com o isotônico, a coisa fica feia. Tá aí, tá fugindo de novo. Provavelmente ele já deve estar bem... Bem acabado já, né? Vou pegar aqui. E vamos atrás dele. E o isotônico acabou de novo. É praticamente inútil, né, esse isotônico aqui no Rise. Eu não lembrava que era desse jeito, mas realmente... A coisa é feia aqui com esse isotônico. Agora a gente só tem uma aproximação. Não sei se eu vou usar, porque o correto é eu ficar um pouco mais longe dele, né? Nossa, ele pegou um caminho ali por dentro, ali, ó. Eu não lembro de ter visto os monstros pegando esse caminho antes, né? Chegar por aqui. Olha aí, ó. Vamos lá, galera. Ó, estamina, carregando. O negócio aqui tem que ser realmente controlar a estamina e ir batendo nele. Tá calma, nessa hora eu não quero tomar esse golpe nunca. Ele tá pronto pra ser capturado, mas a gente não vai capturar, né? Tá carregado, vai dar três, que eu sei. Beleza. Tá aí. Caçado. Vocês podem ver que o dano que eu acertava na cabeça é bem grande, né? A gente acabou tomando alguns golpes dele aí, com a ajuda do... O Jannaf veio pra atrapalhar, na verdade, mas ele acabou ajudando. Mas é isso, né? O Zinnoker, ele é um bicho bem agressivo mesmo. Aqui ele tá com alguns golpes novos, que nem essa patada que eu não tomei aí, mas que se eu tomasse ia ser muito perigoso, né? Olha o Jannaf querendo conversa, ó. De novo. Vou deixar ele falando ali, vou pegar o mel que tem aqui embaixo, porque recurso aqui é muito importante, né? Ô melzinho, cadê o meu alguém? Aqui? Beleza. Ah, aqui acho que tinha um minério, né? Em algum lugar daqui. Isso, aqui, ó. Vou pegar recurso. Em vez de terminar a quest e parar. A gente costuma terminar e parar, assim, quando a gente realmente já tá bem avançado, não tá precisando de muito item, mas não é o caso do meu personagem, né? Eu tô precisando bastante ainda. Vocês podem ver que eu fiz a armadura do... Tanto do cachorrinho, quanto do gato, né? Do Palamute. Eu fiz a armadura do Nargakuga, né? Vou deixar essa daí com eles por um bom tempo agora, né? Tá aí, galera. Finalizamos o Zinogi, né? No próximo episódio estarei aí com a armadura do Zinogi e uma arma interessante pro próximo monstro, né? Não vou escolher sempre a arma do monstro anterior, não. Mas a armadura eu vou escolher e acabo caindo nessas armadilhas, né? De pegar uma armadura que é mais fraca contra o monstro que eu vou enfrentar. Que nem foi nesse caso, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na vila. É, não tem nada, né? Não temos nada, então vou fazer uma posezinha aqui e vou me despedir de vocês. Espero que tenham gostado dessa caçada, pessoal. Se gostaram, deixa aquele like maroto aí pra dar uma força no canal. E nos vemos aí no próximo episódio da série de Monster Hunter Rise. Falou, pessoal! Fui!